Já faz dois ou três anos que Estados Unidos e China deixam claro que um confronto aberto militar é tido como inevitável, tanto em Washington quanto em Pequim, inclusive pelas respectivas Forças Armadas, tanto pelo Comando Civil das Forças Armadas Chinesas, que aliás tem como principal dirigente o próprio Xi Jinping, assim como pelo Pentágono. Esta semana nós tivemos uma sequência de acontecimentos que envolvem outros países também, mas que demonstram a velocidade com que essa tensão cresce e com a clara formação não apenas do ponto de vista político, comercial, econômico, mas também militar de dois grandes blocos mundiais. Paralelamente a isso, a questão seríssima, importantíssima do que está acontecendo na África, particularmente na África Ocidental e também na região oriental, em alguns países, casos da Etiópia, Somália, mas na região ocidental, com derrubadas de governo, em alguns casos já caracterizando-se um processo revolucionário, outros casos ainda preciso esperar para saber se é um golpe banal, que não vai mudar as coisas, ou se também é uma revolução. E há o interesse de todas as potências naquilo que está acontecendo na África. É bom lembrar que com uma forte ameaça francesa de mandar o conjunto de países da África Ocidental que colocaram à margem Mali, Burkina, Nigéria e agora Gabão, também fora, foi suspenso, mas de uma intervenção militar. Ou seja, é o imperialismo moderno apostando numa guerra em que ele não vai diretamente se envolver, mas numa guerra na África para defesa de seus interesses, de exploração, interesses econômicos, comerciais e de domínio político. No caso da França, é disso que se trata. Mas é preciso notar também o que está acontecendo na Ásia. Nós tivemos um encontro do governo coreano, norte-coreano, de autos oficiais do governo norte-coreano, e claro, com a participação do próprio Kim Jong-un, presidente do país, com autoridades russas, e embora não tenha havido nenhum comunicado oficial esclarecedor, não houve nenhuma negativa em relação à informação que circulou de que Rússia, que é um país da Eurásia, maior parte do seu território na Ásia, a menor parte na Europa, embora a parte europeia seja a que tenha o maior número de habitantes, não há dúvida, mas a maior parte do gigantesco território russo fica na Ásia. Mas é um acordo relativo à entrega de armas, e sem nenhuma preocupação com sanções, é certo que os dois países estão sob sanções, e a Coreia do Norte, há uma decisão internacionalmente imposta pelos Estados Unidos, de proibição de entrega de armas ou tecnologia armamentista, particularmente na área de produção de armas atômicas, para a Coreia do Norte. E a Rússia, que é, como todo mundo sabe, uma superpotência nuclear, ela agora se aproxima muito mais da Coreia do Norte. Há uma proximidade histórica, é bom lembrar que o avô do Kim Jong-un, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte e presidente de honra pós-mortem, ele e pai do Kim Jong-il, que é pai e antecessor do Kim Jong-un, o Kim Sung foi treinado, a sua guerrilha contra a ocupação japonesa, e depois pela fundação de um país, quando ficou claro que a União Soviética ocuparia pelo menos metade da Coreia, da Península Coreana, e os Estados Unidos a outra metade. Então ali já havia o esboço de dois países. E ele foi treinado, armado pela União Soviética, pelo Stalin, e dizem até que o filho dele, o Kim Jong-il, nasceu na União Soviética. Embora houvesse aquele papo, né, que eles contam para a população, que ele nasceu na montanha e apareceram dois arco-íris, aquela lenda toda que eles fazem em torno da família Kim. Mas a proximidade é muito grande, mas agora com a possibilidade crescente de um acordo militar. E isso se dá num âmbito muito maior, que é dentro de um desses dois grandes blocos que se formam numa separação que é muito mais do que comercial e econômica, que é também política e militar. Pois bem, houve um outro episódio, esse... Um erro da China, denotando inclusive certa arrogância, ao divulgar o seu novo mapa territorial. E, simplesmente, um novo mapa territorial, ou seja, aquilo que, grosso modo, o governo chinês anuncia ao mundo, isso aqui é a China, isso aqui é território chinês e isso aqui são águas chinesas. E isso, embora alguns países que reagiram claramente hoje estão muito distantes da China, então isso não muda muito o quadro geopolítico, como as Filipinas. Mas aliados, ou aliados eventuais, ou aliados potenciais, também reclamaram, inclusive a Índia, que é sócia da China, por exemplo, no novo Banco de Desenvolvimento, junto com o Brasil, Rússia e África do Sul, os países que formam o BRICS. E, simplesmente, no novo mapa territorial chinês, aparece uma parte daquilo que a Índia considera seu território, historicamente, desde a independência ali do Sul da Ásia e a divisão em dois países, Índia e Paquistão, depois também com o Bangladesh, etc. Mas, ali é uma região muito sensível, porque além dos confrontos entre Índia e Paquistão, três guerras, duas delas por uma região, a Cachemira, que é uma região da Índia com maioria muçulmana, então grande parte da população quer a Cachemira, ou independente, ou aliada ao Paquistão, e não na Índia, mas continua na Índia, embora haja uma parte ali da Cachemira que pertence ao Paquistão. E há uma fronteira que é até pequena pelo tamanho dos dois países, Índia e China, e a China mais ainda, ela tem quase três vezes o tamanho da Índia, e nessa fronteira, há dois anos, houve um tiroteio. Houve um tiroteio, morreram quatro soldados chineses, 20 soldados indianos, porque foi apenas isso, um tiroteio, não foi o deflagar de uma guerra. Então são números modestos, mas vias de fato. E dois países que compartilham o BRICS e o Novo Banco de Desenvolvimento. E há, nessa região, uma disputa territorial. Interessante que o Moed chegou a se reunir com o Xi Jinping na África do Sul para tratar exatamente desse assunto. E agora vem esse mapa territorial chinês, que simplesmente considera aquela região, aponta aquela região como território chinês. e isso, quando você olha a divisão do mundo em dois grandes blocos, é um erro claro da China, porque abre desavenças com aliados potenciais. Até porque o Vietnã também não gostou daquilo que a China divulgou como sendo o seu território ou suas águas. O Vietnã também não gostou. O Vietnã está ali na Indochina, né? Vietnã, Cambódia, Laos, são países que formam o que era antigamente Indochina, ou seja, o território exatamente entre Índia e China. E, se não bastasse tudo isso, os Estados Unidos decidiram anunciar uma ajuda militar direta dos Estados Unidos para Taiwan. Ajuda militar. Armas. E aqui, há uma série de contradições na posição americana, porque quando você observa a história daquele arquipélago, que chamamos de Taiwan, né? Mas, Taiwan, na verdade, é uma das... A principal ilha, ilha de Formosa, nome dado pelos portugueses, navegadores portugueses que lá chegaram. E, no século XVII, ali, 1640, 44, 45, os holandeses chegam, tomam parte da ilha principal, são expulsos, depois, pelos chineses, não sem antes haver um confronto entre Holanda e França. E Holanda e Espanha. Aliás, no período em que a Holanda libertava-se do domínio espanhol. E Holanda e Espanha guerrearam ali, na ilha de Formosa, Taiwan. E, claro, lá já havia gente que saiu do continente, da China, então China Imperial, em direção àquela ilha. E havia gente que saiu também do continente em direção à ilha, mas antes do Império Chinês. e essa gente passou a ser considerada nativa da ilha, que era, inicialmente, inabitada, né? Mas aqueles primeiros que foram lá passaram a ser considerados os nativos. E, depois disso, a França também ocupou uma parte do território, até que a China botou todo mundo para correr. E, indiscutivelmente, ali era parte da China. Um arquipélago pertencendo à China, não havia discussão quanto a isso. Depois, a guerra entre China e Japão. O Japão ganha a guerra. Começa a ocupar Taiwan. Muita gente foge para o continente, foge de Taiwan para o continente. O Japão chegou até a dar um prazo de dois dias, para que quem quisesse embora fosse. e passa a haver a japonização ou niponização de Taiwan. instituições, investimentos em infraestrutura, fábricas são erguidas pelos japoneses, um sistema de ensino que, obviamente, tentava aculturar os locais e, ao mesmo tempo, uma política de nenhuma tolerância com manifestações. Mais do que isso, os locais, os habitantes de Taiwan, ou os antigos nativos, ou os chineses, passaram a ser considerados pessoas de terceira classe. Terceira classe. Servos do Japão. E isso dura até o fim da Segunda Guerra Mundial. Atravessa quase toda a metade do século XX. Começa no final do século XIX, no final do século XIX, e vai até 45, final da Segunda Guerra. Quando o Japão é derrotado, assina sua rendição em agosto de 1945, o último a se render. Alemanha, Itália, já estavam todos batidos. E o Japão se rende. E, claro, a China, que também havia sido invadida e ocupada. A Coreia havia sido invadida e ocupada. Com atrocidades tremendas cometidas contra as populações locais. E, com a ideia de superioridade, isso até hoje provoca ressentimentos nas relações entre coreanos e japoneses. Coreanos das duas Coreias e chineses e japoneses. Fato é que a Guerra Civil, que havia começado em 1927, entre comunistas e nacionalistas, terminada a Segunda Guerra, ela reaparece, os comunistas e os nacionalistas do Chiang Kai-shek que presidia, desde 1928, a República Chinesa. A China havia se tornado república em 1912. E os comunistas vencem. Chiang Kai-shek e mais de um milhão de pessoas que o acompanham vão para Taiwan. lá ele declara que está o verdadeiro governo chinês. O Ocidente imediatamente reconhece Chiang Kai-shek como governante legítimo. Não reconhece o governo revolucionário que tomou o poder no primeiro dia de outubro de 1949. então em 49 com a revolução surge a questão Taiwan. E em pouco tempo a guerra da Coreia que vai até 53 ainda não encerrada que há um armistício e os Estados Unidos enfrentaram a Coreia do Norte e com a ajuda da China a Coreia do Norte resistiu. E houve um momento aliás que o Mao queria avançar até a ponta sul da Coreia e o Stalin foi quem deteve o Mao Tse-Tung. Ele falou não, pare aí porque isso pode provocar de novo uma guerra internacional. Foi o Stalin quem deteve o Mao. E depois o acordo dos Estados Unidos e Taiwan. Estados Unidos prometeram defesa militar de Taiwan. A China com a fundação da ONU em 45 ela tinha cadeira e assento permanente e poder de veto. Com a revolução e essa divisão o governo está na China continental o governo está em Taiwan Taiwan ficou com a cadeira. Porque é uma decisão da Assembleia Geral não é do Conselho de Segurança. Só que depois morre Stalin vem a absurda revolução cultural do Mao que matou milhões de chineses. ou de fome ou executados pelo Estado. E há o início do confronto China União Soviética já com Garbachov no poder nem era o Khrushchev mais perdão o Brezhnev no poder não era o Khrushchev mais era o Brezhnev Leonido Brezhnev E esse confronto faz com que o Nixon olhe para a China e diga opa a China está brigando com a União Soviética teve também tiroteio na fronteira vamos trazê-la para a nossa esfera de influência será mais um inimigo inimigo importante contra a União Soviética e o Brezhnev não quis saber não quis recuperar a aliança com a China mandou a China se lascar foi a posição do Brezhnev quer se aproximar dos Estados Unidos se aproxime isso para a União Soviética não muda nada China é um país pobre muito pobre o Nixon não apenas se aproxima da China como assume a posição de que a cadeira na ONU tinha de ser da China e a Assembleia Geral acabou aprovando resultado oficialmente para os Estados Unidos o governo chinês está passa a ser o governo instalado em Pequim e não mais o governo em Taipei a capital de Taiwan mas durante todo esse tempo essa era a única discussão e oficialmente ainda é onde está o governo legítimo da China ou seja em nenhum momento os Estados Unidos disseram há duas Chinas há dois países Taiwan é um país não a discussão era onde está o governo legítimo até 71 os Estados Unidos diziam está em Taiwan de 71 em diante passou a dizer não está em Pequim e em todo o mundo os países iam tomando posição e pouquíssimos passaram então a apoiar a ideia de que está em Taiwan com a mudança com a mudança dos Estados Unidos o ocidente em peso ficou o Paraguai reconhecendo Taiwan durante um tempo Honduras reconheceu Taiwan depois deixou de reconhecer reconhecer como o lugar onde está o governo legítimo mas a discussão não era é um país independente e Taiwan sobre uma ditadura sobre uma ditadura que não se encerrou com a morte do Chiang Kai-shek porque o desenvolvimento o alto desenvolvimento que começa com 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos numa época em que o dólar valia o que hoje vale em 100 dólares ou seja estamos falando de 400 bilhões de dólares que foram colocados para o desenvolvimento de Taiwan e com isso Taiwan se desenvolveu mas sobre lei marcial sobre lei marcial a primeira eleição direta para o presidente em Taiwan a lei marcial termina em 86 mas só em 96 vai ter eleição direta e ali você tem 3 movimentos políticos o que quer que as coisas fiquem como estão não é ali na prática independente soberano mas sem declarar independência os que querem que Taiwan volte à condição natural de parte do território da China e portanto sob o governo chinês e aos que querem a independência são os 3 movimentos políticos em Taiwan relacionados a esse assunto mas os Estados Unidos inclusive com o Jimmy Carter a promessa a garantia de proteger militarmente Taiwan foi lançada fora só que o congresso já com o governo Reagan o congresso volta a estabelecer em forma de lei a garantia dos Estados Unidos de proteção militar a Taiwan e a coisa ficou ali assentada ninguém falava no assunto até que há 10 anos com o Xi Jinping a China diz olha a reintegração de Taiwan é apenas uma questão de tempo não há uma discussão se ocorrerá mas quando ocorrerá e se não ocorrer por bem nós tomaremos ficou claro isso e os Estados Unidos ali ora dizendo que protegerão militarmente Taiwan ora por exemplo quando saiu a lista de países que receberam a vacina os que mais vacinaram eles colocaram Taiwan ou seja isso é dizer que é um país a China não reclamou mas aí eles removeram aquele conteúdo o governo dos Estados Unidos mandou remover é uma questão muito delicada só que agora os Estados Unidos que oficialmente afirmam só há uma China e sua capital é Pequim essa é uma afirmação oficial dos Estados Unidos é a política oficial do Departamento de Estado e da Casa Branca apenas com a promessa de uma defesa militar de repente dizem venderemos armas para Taiwan e esse pacote anunciado agora é só a ponta daquilo que o que o Biden quer que o Congresso aprova porque o Congresso tem de aprovar isso claro não é uma decisão unilateral do Biden mas dificilmente não aprovará porque essa política imperial belicista ela tem forte apoio dentro do Congresso apoio bipartidário de democratas e republicanos vide o caso da Ucrânia algumas dissidências mas no geral há um apoio bipartidário a essa política estúpida assassina e no caso de Taiwan vender armas significa aumentaremos sua proteção e na prática os Estados Unidos estão dizendo Taiwan é um país porque por exemplo os Estados Unidos não podem vender armas para um Estado brasileiro sem autorização de Brasília ainda que fosse uma região insular ainda que fosse um arquipélago nem para um arquipélago canadense ou da Espanha ou de Portugal não pode você trata com o governo central que você reconhece e os Estados Unidos oficialmente reconhecem Pequim porque esse movimento então é provocativo claro porque há uma aposta inequívoca de produzir uma situação de guerra de alicerçar esses movimentos num conceito de que a guerra é inevitável e que quanto antes ela ocorrer talvez melhor seja a vantagem desse ou daquele lado então todos esses acontecimentos inclusive o que está acontecendo na África uma aproximação ainda maior da Rússia com a Coreia do Norte em termos militares e a caracterização parece definitiva desses dois gigantescos blocos econômicos comerciais políticos e militares mas com esse movimento da China que expressou certa arrogância ou muita arrogância ao anunciar o seu novo mapa territorial e considerando ali terras e águas que outros países reivindicam como seus resta saber qual é o efeito disso por exemplo nos BRICS porque lá estão Índia e China que passam a ter essa nova tensão quando parecia que as relações melhoravam muito de fato melhoravam mas esse mapa divulgado pela China azeda um tanto quanto a relação com a Índia e tem claro até pela importância populacional demográfica e econômica dos dois países impacto nessa nova lógica geopolítica do mundo Rolando